Você pode ganhar muito mais destaque e reconhecimento melhorando o que já existe. Você entendeu? Calma que eu te explico. Sempre que a gente fala de empreendedorismo, a galera acha e relaciona empreender com criar algo novo do zero. E claro, ter uma super ideia mirabolante nunca pensada antes. O Steve Jobs, ele criou o iPhone e ok, beleza. Mas assim, você não precisa perder tempo criando algo novo do zero se você já pode melhorar um negócio que já existe. Se você quiser criar algo novo do zero e já tiver essa ideia, show. Mas você não precisa. Saiu uma aula no Circulando essa semana sobre modelo de negócios. E aí eu te pergunto. Você que acha que não tem sucesso empreendendo, você já parou para estruturar o modelo de negócios da tua empresa? Um modelo que atenda o teu nicho e que te faça feliz empreendendo? Quando a gente fala em ganhar dinheiro e empreender com artesanato, tem uma galera que acha que esse mercado está saturado. Eu discordo, tá? Mas mesmo assim, se você acha que está saturado, por que você não vê uma forma de fazer algo que já está sendo feito, só que do teu jeito? Ó, eu usei esse exemplo na aula do Circulando e eu vou contar aqui para vocês. Só que é segredo, não conta para ninguém. Imagina que você vai criar uma marca de bolsas com fio de malha. Inclusive, falando em fio de malha, você viu as novas cores do fio premium da Circul? Gente, tá lindo demais e tá assim, a cara do verão. Se você não viu, corre para ver. Continuando. Você vai começar a vender bolsas com fio de malha. Você já sabe qual que é o modelo de bolsa que você vai vender? Ó a dica de melhorar o que já está sendo feito. Você vai fazer o seguinte. Entra num site de bolsas e vê teus concorrentes. E quando eu falo concorrente, não são concorrentes do meio artesanal. São outras marcas de bolsa. Entra no Mercado Livre, coloca o termo de busca do teu produto. Vê as perguntas, vê o que o pessoal está mandando lá. Aí você anota tudo e faz um estudo. Por exemplo, olha essa bolsa aqui do Mercado Livre. Eu joguei bolsa pequena. Lá no Mercado Livre, esse anúncio foi o que apareceu primeiro. Você vai nas opiniões do produto e vê o que a galera está falando. Bem pequena, mas é uma gracinha. Dá para colocar o celular e as chaves. Muito linda, perfeita, ótima para balada. Cabe bastante coisa dentro. Ela é pequena, mas cabe bastante coisa. É ótima para quem não gosta de bolsa grande. Amei mesmo. Vou comprar outras, recomendo. Linda. Minha mãe amou. A cor é vibrante. Cabe pouca coisa. Sendo o ideal para quem vai levar só o celular, documento e cartão. Só desses três comentários, a gente consegue ver que as pessoas gostam quando a bolsa é pequena, mas cabe o essencial, o celular, o documento e o cartão. Essa bolsa tem mais de mil vendas só nesse anúncio no Mercado Livre. E não tem nenhum lugar do anúncio o vendedor exaltando isso de que a bolsa cabe tudo o que você precisa levar no seu dia a dia. Agora me fala, como que você pode explorar essa falha? Imagina só você criar e comunicar o que você faz. Bolsas que cabem no seu dia. Já pensou? E olha que eu mostrei aqui um anúncio e três comentários. Imagina se a gente mergulhasse nisso o tanto de ideia que a gente não ia ter. Deu para sacar? Agora, mais uma dica importante. Saiu uma aula sobre isso lá no Circulando, o projeto gratuito da Círculo, que vai colocar a tua carreira para circular. Se você ainda não viu, corre lá que a inscrição é gratuita. E essa segunda temporada está incrível. E se você viu até aqui, já aproveita e comenta. Qual que é a tua cor favorita do fio de malha? Um beijo e até a próxima.